Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quero naturalmente saudar os 4.501 peticionários que se dirigiram à Assembleia da República através desta petição, solicitando a criação do Dia Nacional da Inclusão. E permita-me, vou fazê-lo na pessoa da primeira subscritora, a senhora dona Ana Cristina Pires, que está aqui presente connosco e aproveitando para cumprimentá-la naturalmente. O Grupo Parlamentar do PSD leva estas matérias muito a sério e estamos a crer que há ainda um longo caminho a percorrer no que toca à inclusão. Mas sabemos todos que é um caminho que só poderemos fazer juntos, o poder político, os cidadãos, as instituições. A inclusão das pessoas excluídas da sociedade é uma matéria de todos nós em conjunto, é uma matéria de sociedade que devemos todos em conjunto realizar permanentemente todos os dias, para assim prosseguirmos o esforço contínuo de profundamento de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária e uma sociedade mais igual. Senhoras e senhores deputados, temos a obrigação e o dever coletivo de garantir às pessoas excluídas, às pessoas com deficiência ou incapacidade, às crianças, aos idosos, aos refugiados, a plena fruição de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, exatamente na mesma medida que os demais cidadãos. Para o grupo parlamentar do PSD, a plena inclusão das pessoas que vivem à margem da sociedade constitui um compromisso programático que nos deve unir e é por isso que esta é uma matéria que encaramos como uma reserva de unidade. Uma reserva de unidade que estará sempre acima do combate político e de quaisquer partidarismos. E por isso, senhoras e senhores deputados, estamos disponíveis para os necessários consensos de forma a desenhar mais e melhores políticas de integração e de inclusão social. O Partido Social Democrata é um partido humanista e mobilizar-se-á sempre contra as desigualdades. Quaisquer que sejam, estará sempre continuamente empenhado na construção de uma sociedade mais justa e mais inclusiva para todos. Uma sociedade que, sobretudo, valorize a diversidade e faça dela uma força. Obrigada. 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 Obrigada.